Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, pega um cafezinho aí e vamos lá. Hoje eu trouxe indicações de livros com a temática Animes to Lovers. Só que assim, não é aquele negócio deles se baterem uma vez só e já se apaixonarem. Não, é realmente aquele negócio de dizer, eu te odeio. A gente não devia se gostar, mas a gente se gosta, entendeu? O primeiro que eu trouxe aqui é To Kill the Kingdom, da Alexandra Crystal. Gente, esse livro foi uma surpresa, tá? Eu não tava dando muita coisa pra ele. Ele é um reconto de pequenas sereias, só que... Sabe quantos personagens realmente se odeiam? É palpável, sabe? E eu gostei muito desse livro aqui. A gente tem aqui a Lyra, que é a personagem principal. E ela é uma sereia... Não, ela não é uma sereia, ela é uma siren. Eu não sei qual que é a tradução. Sirena, talvez? E aí a gente descobre que ela é filha da Rainha dos Mares, basicamente. A Rainha dos Mares é bem... Eu imaginei ela como a Úrsula de Pequena Sereia, no desenho, sabe? Que ela tem tentáculos e tal. E aí, ela é a princesa, então, a Lyra. E aí ela tem essa tradiçãozinha dela, de que é todo... Na verdade é uma tradição. É um costume das sirenas de matar um humano a cada ano de vida que elas vivem, pra compensar a morte de tantos outros seres marítimos, enquanto... Quando teve as guerras lá e tal, enfim. E a Lyra, ela tem um... Ela cumpre isso, só que ela tem um gostinho especial. Ela só mata príncipes. Quem amou? E a gente também tem o Elian, que é o nosso segundo personagem principal. E ele é o quê? Ele não é só um príncipe. Ele é um príncipe caçador de sirenas. Assim, eles realmente têm que se odiar, sabe? E é muito bonitinho. Esse livro é bem YA, tá? Ele não é aqueles livros de fantasia adulta. Ele é bem YAzinho e é muito legal, porque aí o mundo deles acaba se encontrando e a gente vê um conhecendo mais sobre o outro. Ele não é... O romance não é necessariamente o foco principal da história. Tem muita história muito, muito bem desenvolvida por trás. E é uma fantasia única. Ele ainda não foi lançado no Brasil, mas eu espero muito que seja trazido em breve pra cá, porque esse livro é muito gostosinho. E tem Anonymous to Lovers, então assim, né? O segundo livro que eu trouxe, eu só li o primeiro, e eu tô salivando pra pegar a sequência logo, mas eu não faço isso porque eu sou idiota, é Dinastia de Ladrões, Dinastia of Thieves, da Mary E. Pearson. Esse livro não é muito conhecido, eu não vi muita gente falando sobre ele aqui na internet ainda. Mas esse livro é muito bom! Basicamente é uma sequência... sequência... de... da trilogia Kiss of Deception, que eu fiquei sabendo que o final não é muito lá aquelas coisas. Mas esse aqui você passa alguns anos depois, com outros personagens, com uma outra história. E aqui a gente também tem um Anonymous to Lovers. Basicamente aqui a gente tem a Kaze, que é a nossa personagem principal, e ela faz parte da guarda especial da rainha, e ela faz as patrulhas dela aí, e ela tá nessa cidade, basicamente, em que tem essa família que meio que governa a cidade. Aqui a gente também tem o Jay-Z, que é o segundo personagem principal da história, que é esse herdeirinho da família aí, que é uma família querendo ou não de fora da lei, porque... acontecem umas tretas aí durante a história, e a gente tem esse background também da família. Mas basicamente acontecem algumas coisinhas ali, e ele e a Kaze acabam ficando presos um com o outro, num lugar muito longe de onde eles estavam, acontece muita treta. E aí como eles estão presos um ao outro, e eles se odeiam porque ela é da guarda, e ele é basicamente de uma família de ladrões, é... né, já temos aí o negócio, a semente foi plantada. E aí eles têm que voltar pra cidade deles, onde as companheiras da Kaze estão esperando, e onde a família do Jay está. E aí eles têm que passar por várias florestas, e aí eles acabam conhecendo um ao outro, e eles conhecem um pouco dos... dos... dos medos um do outro, então assim... E aí, gente, o final... gente, o final desse livro aqui é um soco no estômago. E ele faz parte de uma duologia, o segundo já foi lançado, os dois foram traduzidos aqui no Brasil já pela Dark Side, e gente, é um anime-stealer saboroso. Eu não sei dizer se você precisa ler a trilogia Kiss of Deception antes, e eu particularmente não li, e eu não me senti muito perdida na história. Obviamente que no começo, por não ter a base dos primeiros livros, eu me senti um pouco confusa. Mas não foi coisa que me... me desestabilizou muito na leitura, foi tranquilo. O outro que eu vim indicar, que é uma leitura recente, e também foi recentemente traduzida no Brasil, é o Serpent and Ove, da Shelby Mowry, que foi traduzido como Pássaro e Serpente. Eu vou falar uma coisa só. Bruxa e caçador de bruxa. Eu tô indicando o livro que os caras deviam estar querendo se matar, mas na verdade se amam. É sobre isso. Então aqui a gente tem a Lou, que é uma bruxa, que ela não exerce mais os poderes dela, ela parou de usar a magia dela, e ela basicamente tá fugindo de alguma coisa que a gente não sabe o quê. Então nessa cidade que ela tá, ela acaba por ser uma ladra, porque ela tem que lutar pra sobreviver, roubar e tal, enfim. E a gente também tem o Reed. O Reed é um chasseur, que é um caçador de bruxas abençoado aos olhos da igreja, vamos dizer assim. Ele é... Realmente tá trabalhando ali pela igreja. Então a gente tem aqui um caçador, a gente tem a ambientação do Caixa das Bruxas. E assim, eu não tava dando nada pra esse livro por causa que o pessoal caiu matando quando foi anunciada a tradição aqui no Brasil. O pessoal não mostrou da história, e então eu fui com expectativas um pouco baixas, não esperando muita coisa. E eu fui muito bem servida. Esse aqui é um livro muito bom, e a gente tem sim o Animistro Lovers, envolvimento da história, e eu achei que esse livro ia ser focado somente nisso, mas não. Entendeu? Não. Mas basicamente a gente tem essa história dos dois, que eles acabam se encontrando ali no meio de uma treta que acontece, e aí depois eles se dispersam, não se veem mais. Aí depois acontece outra parada, e aí eles são obrigados a se casar. E tipo assim, o andar na carruagem desse livro aqui, ele não foca somente no romance, e a gente tem uma fantasia muito legal desenvolvida. A gente tem vários tipos de bruxas diferentes, e a gente tem muita treta envolvida com os planos das bruxas. Ai gente, eu gostei muito desse livro, e vai sair resenha muito em breve aqui no canal, então fiquem atentes, porque eu achei assim, um sabor. O próximo, eu não tinha como falar desse livro aqui, então se você já me acompanhar há um tempo, deve estar perguntando, mas Caru, e esse livro aí? Então. Príncipe Croel da Holly Black. Gente, pra quem não sabe, eu fiz uma eliciana no passado com a Clara, e gente, que sabor. Que sabor. Entendeu? Aqui, eles realmente se odeiam. Aqui a gente acompanha a Judy Duarte, que é uma humana, que foi levada pro mundo das fadas quando era pequena, depois que seus pais foram assassinados. E ali ela é criada como uma humana, e ela foi adotada pelo general da realeza ali. Então ela tem essa proteção, porque aqui os humanos não são valorizados, eles são tratados como lixo, como escórdia, enfim. Então a gente tem esse... A gente já tem esse negócio, né? Vamos lá. A Judy vai pra escola, junto com a irmã dela, irmã gêmea dela, a Taryn, e lá as duas sofrem muito bullying por serem humanas. Então, a gente tem toda essa história. E assim, honestamente, esse não é o foco principal, o romance não é o foco principal da história, mas ele é muito bem desenvolvido. A gente tem aqui uma rasteira atrás da outra. Então assim, nesse primeiro livro, honestamente, não tem tanto romance, a gente tem o começo, sabe? Mas é aquela coisa, eles deviam querer se matar, mas eles não, não. Entendeu? E a gente tem cadelância, a gente tem faca no pescoço, entendeu? Ai, eu falo isso como se fosse normal, né? Mas tudo bem. Eu gostei muito desse livro, a gente tem discussão dos três aqui, aqui no YouTube. Acho que o primeiro tá aqui no meu canal, o segundo tá no da Clara, e o terceiro tá no meu. Alguma coisa assim, mas eu vou deixar todos linkados aqui na descrição. Mas é uma trilogia que eu particularmente gostei muito. Eu sei que ela pode não agradar a todo mundo, mas eu adoro a trilogia do Povo do Ar, então eu vou recomendar sim. E por último, mas não menos importante, eu trouxe um livro aqui, que é uma fantasia única, mas também que é um sabor, que é Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Ele já foi tratado aqui no Brasil, pela editora literalize, e... Mais uma vez, eles deviam se odiar, mas eles se amam. Aqui a gente acompanha, então, a Elisabeth, que é uma cuidadora de livros, por falta de outra palavra pra usar. Ela é de uma bibliotecária, assim, ela tá estudando pra se tornar uma protetora de livros, porque aqui a gente tem os grimórios. Grimórios são livros mágicos, basicamente, livros que se mexem, que se comunicam com você de alguma forma. Então, ela tá nessa biblioteca estudando justamente pra proteger esses livros, porque eles têm vários tipos de definições, tipo assim, um livro é mais perigoso, então ele fica em tal ala, e tudo mais. Então, acontece uma treta aí, uma pessoa que morre logo no começo do livro, e aí, um mago, vamos dizer assim, é convocado ali pra entender o que rolou. Por quê? Porque a Elisabeth é dada como suspeita do assassinato. E aqui a gente também conhece o Nathaniel, que é justamente esse mago. E a Elisabeth cresceu entendendo que os magos eram pessoas ruins, que eram pessoas cruéis, que eram pessoas que abusavam do poder, que, enfim, não eram pessoas pra se confiar, basicamente. E a gente tem aqui o Nathaniel, que é justamente esse mago chamado pra entender o que que tá rolando. A fantasia bem desenvolvida desse livro aqui. Eu não senti falta de fantasia, eu tive desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de romance, desenvolvimento de mundo, e assim, o final desse livro aqui é um surto. E assim, é um romancinho delicinha, é um Animus to Lovers delicinha, e a gente também tem aqui o Silas, que é o amor da minha vida. Ai, que ódio! Fica a dica, leiam O Feitiço dos Espinhos. Eu sei que o livro tem um preço um pouco salgado, mas, honestamente, vendo a edição em português que eu vi lá na casa do Rick, e comparando com a minha em inglês, a em português tá infinitamente melhor do que essa daqui. Raro acontecer isso, né? Mas tudo bem. E, gente, não é publi, tá? Eu me inscrevi na parceria da Literalize e eu não passei, tá bom? Não é publi, juro. Então, fica a dica, Feitiço dos Espinhos, livraço! E a minha câmera morreu enquanto eu me despedia de vocês. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e comenta com as suas dicas de Animus to Lovers. Seja fantasia, seja YA, seja New Adult, tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!